O átomo de carbono é tetravalente. O que isso significa? Que ele tem 4 elétrons na última camada, ou seja, ele tem 4 elétrons que podem se ligar. Por isso, é chamado de tetravalente. Então, no desenho, ele está colocando ali o carbono no centro, aqui, com 4 possibilidades de ele fazer ligação, formando um tetraedro. Aqui, tem que imaginar fechando aqui, e o carbono lá no centro. Então, o tetraedro explica muito bem a sua estrutura espacial. Certo? Agora, por que o carbono não faz 4 ligações com ele mesmo? A gente não vê o carbono fazendo 4 ligações com ele mesmo. O que seria isso? Formar essa molécula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, a resposta está relacionada à geometria dela. Não é nada relacionado à hibridização. Eu vou deixar essa pergunta em aberto. Eu quero que você pense na geometria. Por que o carbono não faz 4 ligações com ele mesmo? Ou seja, por que o carbono não faz ligação quádrupla? E aí, fica as cenas para os próximos capítulos.